Alguns pacientes usuários da insulina reclamaram de que o medicamento estaria em falta em Alto Araguaia. Por esse motivo, nós viemos até o posto de saúde para saber se não tem realmente a insulina no estoque. Bom, a gente tem dois tipos principais de insulina, né? E, primeiramente, nenhuma insulina é de obrigatoriedade do município. Todos os tipos de insulina são de dever do Estado. A insulina glargina está em falta no Estado, porém, o município, como sabe da necessidade desses pacientes, geralmente são pacientes mais sérios, com uma doença mais séria, o município já tratou de comprar a insulina. A insulina foi comprada, já chegou, não chegou a quantidade que a gente pediu ainda, mas já chegou 10 frascos. A gente já distribuiu para o pessoal que estava sem, porque ela é uma insulina bem cara mesmo. Mas a gente já distribuiu e não tem ninguém mais sem. A gente está tudo normalizado, a Prefeitura já fez a compra nesse mês de janeiro. E aí vamos aguardar fevereiro para ver como que vai ser.